Tem uns estudos em psicologia do desenvolvimento sobre características que meio que nos protegem ou aumentam as nossas chances de não cair em seita, de não cair em discursos de ódio, em tecnios e coisas assim. Tem uma característica que é muito importante, que é a curiosidade científica. Isso pode ser um conceito que a gente pode até debater o que é a curiosidade científica, mas tem uns autores que trabalham isso em psicologia do desenvolvimento que definem a curiosidade científica como essa abertura para tentar entender o mundo, essa curiosidade natural, que inclusive o Carl Sagan falava muito dessa curiosidade natural, de que as crianças, elas naturalmente são curiosas, que a gente deve estimular essa curiosidade, etc. Mesmo sem estudar psicologia do desenvolvimento, ele parecia que estava certo nesse ponto. A gente realmente deve estimular a curiosidade sobre como o mundo funciona, sabe? Por que o sol brilha? Por que o sol é quente? Por que as pessoas veem coisas? Por que a gente dorme? Por que a gente sonha? Essa curiosidade por essas coisas, mesmo sendo coisas que a princípio não tem nada a ver com estar dentro de uma seita, ter essa característica alta, a curiosidade científica, diminui as suas chances de cair dentro de seitas e coisas assim. E por que é que isso diminui? Tem uns estudos, inclusive experimentais, bem legais mostrando isso. Vou dar um exemplo. Tem um estudo muito legal que eles fizeram que foi assim. Eles pegaram algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas, mediram a curiosidade científica dela, isso tem instrumento, os autores desse estudo, eles desenvolveram uma escala de curiosidade científica, aplicaram elas nas pessoas, e aí eles viram que tinha uma galera que tinha mais curiosidade científica, tinha uma galera que tinha menos, e por aí vai. E aí eles dividiram esses participantes em dois grupos, a galera que tinha muita curiosidade científica e a galera que tinha pouca. As pessoas não sabiam que estavam divididas, mas os autores dividiram essas pessoas. E aí essas pessoas, uma de cada vez, foram levadas para uma sala, onde tinha um computador lá, e uma de cada vez, ela ficava na frente do computador, e esse computador era tipo um browser de internet, desses de notícias, e tinha várias notícias que você podia clicar, texto de blog, todas essas coisas. Só que antes também, eu esqueci desse detalhe que é super importante, eles mediram as crenças das pessoas também, em política, qual que é o viés ideológico da pessoa, e tinha umas perguntas lá, para ver se a pessoa era mais de esquerda, mais de direita, a religião da pessoa, o que ela acreditava, o que ela deixava de acreditar, e aí eles sacaram, mais ou menos, quais eram os assuntos que interessavam a pessoa, e quais eram as crenças da pessoa sobre esses assuntos. Beleza. Aí levaram para essa sala, na frente do computador, e aí, a tarefa da pessoa era ficar 15 minutos ali, na frente do computador, se ela podia usar o que ela quiser, se ela podia acessar aquelas coisas ali, beleza. Só que o computador monitorava tudo, o que ela estava assistindo, por quanto tempo ela assistia, por quanto tempo ela lia a notícia, e por aí vai. E aí, depois que ela ficava esses 15 minutos na frente do computador, eles tiravam a pessoa, levavam de novo para a saleta, e ela respondia, os mesmos questionários sobre a crença dela, viés político, viés religioso, etc. O que eles perceberam? Várias coisas legais. Uma delas é que, quanto mais curioso você é, dessa curiosidade científica, de querer entender como é que o mundo funciona, estar aberto a pontos de vista diferentes, ser cético. Quanto mais você tinha isso, mais você gastava tempo no computador lendo materiais contrários às suas crenças. Olha que negócio extraordinário. Tipo, então, se a pessoa era de esquerda ou de direita, ela passava mais tempo lendo matérias de direita ou de esquerda, sabe, do material contrário. Enquanto que as pessoas que eram menos curiosas, elas gastavam o mesmo tempo, só que lendo mais do mesmo. Elas ficavam vendo aquilo que elas já acreditavam mesmo, aquilo que elas já gostavam. Elas batiam o olho ali na manchete, falando um negócio contrário do que elas acreditavam. Azar, aquilo ali é besteira. Enquanto que as pessoas curiosas, elas se abriam mais, liam mais, fuçavam mais, e gastavam mais tempo. Só que aí vocês podem pensar assim, ah, no fundo essas pessoas estavam lendo mais para poder criticar. Sabe aquela coisa, conheço o seu inimigo? Eu mesmo sou assim, gente. Se vocês soubessem as coisas que eu leio, às vezes, eu vejo umas notícias muito bizarras, assim, por exemplo, vou dar uma notícia que eu li recentemente, falando que um depoente desses aí, lá nos Estados Unidos, dessa galera aí que está denunciando os ovnis aí, falando que o governo esconde os ovnis, ele relatou um caso em que um alienígena parou um comboio militar no deserto para pedir ajuda, para consertar o disco voador. De verdade. O cara falou que isso de verdade aconteceu. O ET deu um sinal para o caminhão, o caminhão parou, falou, galera, então eu estou precisando de peça de reposição. O ET chegou a falar que ele precisava de peça de reposição para o disco voador. É esse tipo de coisa que eu leio. E aí vocês podem ficar pensando assim, ah, você lê para rir, ou então lê para criticar, para ver mais um exemplo daquilo que você já acha absurdo. Só que aí que não. É por isso que eles mediram depois a crença da pessoa. O Jorge falou, é raro, mas acontece sempre. Pois é. Quando eles mediram pela segunda vez as crenças das pessoas, o que é que eles viram? Que as pessoas que tinham mais curiosidade científica diminuíram a crença dela em várias coisas que elas já tinham colocado. Então, sei lá, a pessoa era, sei lá, criacionista. Aí ela, os pontos dela de criacionismo, de crença no criacionismo, caíram. Não caíram super, mas caíram a ponto de ser estatisticamente significativo. Ou então a pessoa era ateia. Ela ficou um pouco menos ateia. Sabe? Ou seja, a pessoa realmente se abriu ao diferente a ponto de realmente a sua crença ser afetada. E elas fizeram, um desses estudos fez follow-up. Ou seja, seguiu a pessoa depois, mediu depois, e a crença dela realmente diminuiu depois de um tempo também. Olha que bacana. Então, o fato de você ser uma pessoa curiosa e se abrir ao diferente, isso diminui a chance de você ficar bitolado num mesmo discurso, de você ficar ali fanatizado naquela mesma ideia e não se abrir ao diferente. Olha que legal, gente. Então, isso dá pra fazer uma coisa preventiva até. Então, se você é pai, é mãe, é tio, se você tá criando uma criança, pelo amor de Deus, não pode a curiosidade dela. Se ela pergunta por que que o sol brilha, se você não sabe a resposta, dá uma pesquisada. Pergunta pra ela o que que ela acha. Vai procurando, sabe? É que a gente perde a paciência, né? Eu mesmo tive a minha fase dos porquês quando eu era criança e minha mãe não aguentava porque era só na cabeça dela, né? Mas por quê? Eu era dessa, do famoso mais porquê. E chegava uma hora que ela não aguentava e mandava pro quarto. Sabe? Mas dentro do possível, do humanamente viável, não desestimule a curiosidade do seu filho. Você pode estar salvando ele de entrar numa seita no futuro. Diminuindo a chance, pelo menos. Não é receita de bolo, mas diminui a chance. Olha que legal. Pra ter essa flexibilidade cognitiva preservada, né, Léo? Pra não se tornar uma pessoa dogmática, pra caramba, eu preciso estar aberto a considerar pontos de vista diferentes. Porque pode ser que eu esteja enganado ou pode ser que não seja nem 8 nem 80. A verdade pode estar no meio do caminho aqui. É legal. É legal essa característica. Sim. E é legal que isso fica automático, entre aspas. No sentido de você exercer esse impulso pela curiosidade, pelo diferente, sem precisar passar pela via do muito racional, sabe? Então, automaticamente, por exemplo, você foi lá numa reunião desses grupos, quase que eu falei um nome aqui, gente. Quase que escapou. Veio na ponta da língua e engoli de volta. Você fez lá, participou de uma reunião, achou aquilo super legal, aí você deu uma bugada depois que chegou em casa. Aí você viu lá uns vídeos lá, ex-membro, né, Daniel? Igual tem alguns aqui no seu canal, ex-membro. Você deu uma bugada lá, viu aquilo, ex-membro. Se você é uma pessoa que tem curiosidade científica baixa e você gostou pra caramba ali, a chance de você clicar num vídeo do ex-membro talvez seja menor. Então, se você é uma pessoa que tem mais curiosidade e tal, você tem mais chance de clicar naquele material e de ser tocado por aquele discurso que vai apresentar um ponto de vista contrário. Então, eu acho muito legal quando você traz ex-membro de alguma coisa e tal, cara, porque a gente tem que pensar também que essa curiosidade científica, ela é um degradê. Ela não é uma coisa assim que ou você tem ou você não tem. Tem graus. então, quanto mais a informação tiver disponível e quanto mais atraente for essa informação, maior a chance de você clicar nela, mesmo que você não tenha uma super curiosidade científica. Eu acho que vale pra caramba isso que você faz. E só pra complementar, o Sagan, que você já citou, que falava muito sobre essa abertura, essa curiosidade, a importância disso pra gente não se tornar dogmático, ele também ensinava o ceticismo, que você mencionou brevemente também, como esse pente fino, pra gente também não acreditar em qualquer ideia diferente que aparecer na nossa frente. Então, é conciliar a cabeça aberta pra novas ideias com essa capacidade de avaliar essas novas ideias pra gente não acabar trocando seis por meia dúzia e comprando outra ilusão, né, Léo? Com certeza. Aí você me fez lembrar, fica a dica do Mundo Sombrado pelos Demônios lá na introdução, na apresentação do livro, quando ele conta essa experiência, que os pais dele foram os que ensinaram a ele o ceticismo e a admiração, a abertura mental e o ceticismo. Então, assim, não preciso ler o livro inteiro hoje, mas se você estiver ali em casa e releia a apresentação dele, não chega nem a dez páginas, se eu não me engano, em que ele dá um exemplo da infância dele, gente, isso é ouro, de verdade. Maravilhoso. Vou mandar o livro pro pessoal, colocar na lista de indicações do curso. Ó, pra assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes no livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul clicando no link aí embaixo ou o que tá aparecendo aí em cima. A gente se vê! E aí